Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho, nossa roda da fofoca. Hoje com a Márcia Pelvezan, da revista Tititi, a jornalista Leonora Aquila, também com a gente, Felipe Campos e seus bafões, tá? Mas a gente começa, como sempre, atualizando aí a situação do coronavírus, não só no Brasil, mas como no mundo. E tem uma notícia que é muito importante também, porque pela primeira vez em duas semanas morrem menos de 5 mil pessoas pela Covid-19 no mundo. É a primeira vez que isso acontece, porque tinha casos de 10 mil pessoas num dia, né? Somando todo mundo. Chegou a ter na Itália o caso de 10 mil pessoas em 24 horas, quando estava no pico da pandemia por lá. Dessa vez, primeira vez que acontece essa história. Em 24 horas, menos, né? De 5 mil pessoas por dia. É muita gente? É muita gente. As famílias que perdem essas pessoas tão queridas, tão amadas, que o digam e vão carregar essa dor pra sempre. Mas em termos de números estatísticos, pra mostrar como é que essa pandemia tá acontecendo por aí, já se nota uma queda mesmo em relação aos casos, viu? Número de recuperados da doença no Brasil. A gente tava, o primeiro dado era de 14 mil, depois foi pra 20, 22 mil e agora nós já estamos em 24 mil pessoas recuperadas. Aliás, 24 mil, 325 pessoas recuperadas da Covid-19. E esses dados, eles foram divulgados pelo Ministério da Saúde, que apontam que o número de curados da Covid-19 no Brasil chegou a 24 mil, 325 pessoas. Isso representa, gente, um acréscimo de pessoas curadas de 1.334 em relação ao dado anterior que a gente tinha postado, aliás, colocado aqui pra vocês. Houve um crescimento de pessoas curadas de 5,8% na comparação com as 24 horas anteriores. É um bom saldo, realmente, né? E a Covid-19, que vocês sabem que vem sendo tratada em hospitais do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, numa parceria do Hospital Sírio-Libanês com Albert Einstein, a história do plasma. Lembra o soro do sangue dos infectados com a Covid-19. Os curados doam o sangue, retiram o soro e aplicam naqueles que estão contaminados. E esses primeiros testes estão sendo muito positivos. Os médicos estão muito confiantes nos resultados. E olha só, um estudo feito por pesquisadores do Hospital Sírio-Libanês apresenta bons resultados preliminares no uso do anticoagulante heparina usado em ambiente hospitalar pra pacientes diagnosticados com Covid-19, doença causada pelo coronavírus, né? Então, esse estudo aqui, na verdade, nem é o do plasma, é do anticoagulante, é da heparina que a gente já falou pra vocês, porque muitas pessoas que contraem o coronavírus, um dos efeitos dele é da coagulação mesmo, ter pequenos trombos, muita gente desenvolveu trombose mesmo, então, precisa do anticoagulante. E os resultados têm sido muito bons nesse sentido. O uso do plasma também já começaram, por enquanto, o que se sabe é que as pessoas estão, os profissionais estão esperançosos, mas ainda não tem um dado mais concreto passado pra nós da imprensa em relação a isso. Agora, do anticoagulante, sim, né? Estão dizendo que os testes estão sendo muito bem sucedidos. E tem uma outra coisa que é legal de se dizer também, é que dentro de 45 dias, 45 dias, nós vamos ter resultados seguros dos testes com remédios, porque tem uma série de medicamentos, como a gente disse pra vocês, que estão sendo aí testados, não é? Mas agora já se tem um prazo pra isso, porque os testes já estão bem adiantados. O presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, o professor da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o Fernando Rosado Spick, disse que dentro de 30 a 45 dias, serão apresentados resultados seguros sobre o uso de medicamentos que possam ser utilizados contra o coronavírus. Tem uma dúzia de medicamentos aí sendo testados, aqui no Brasil muitos também, mas a gente está sabendo mais do vermífugo realmente, mas pelo mundo tem muitos mesmo. E a nossa pesquisa aqui não está deixando nada de ver os outros países não, gente. Isso é um dado importante da gente saber também, não é? Como nós temos grandes cientistas, como nós temos grandes médicos, como a gente tem gente muito interessada mesmo em se aprofundar nisso, em se dedicar e poder encontrar realmente uma solução para essa história. Olha aqui, vamos começar a nossa roda da fofoca? E eu vou começar falando da mãe do Neymar, a Neymãe, como o Felipe costuma dizer, e essa história do namoro com o Tiago Ramos, que complicou, que pelo jeito esfriou e pelo jeito acabou. Essa situação é bem complicada, porque eles estavam, inclusive, usando a aliança de compromisso, morando juntos lá no litoral, na mansão que ela tem por lá e que o Neymar sempre passa o Natal. Tinha o apoio dos filhos, o Neymar adorou o padrasto novo, aquela coisa toda. Mas, em função da total invasão que aconteceu na vida do Tiago Ramos e muita coisa que veio à tona, ou eles deram um tempo, ou eles terminaram realmente. O nosso repórter, o Bruno Talmo, ele tem informações a respeito e ele tem uma revelação bombástica sobre esse caso, que ele vai fazer hoje aqui no nosso programa. No jornal Dia do Rio de Janeiro, na coluna da Fábio Oliveira, é dado como final do relacionamento e deve ser isso mesmo, deve ser isso mesmo, porque, inclusive, ele já não está mais no litoral, em Santos, ou no Guarujá, se eu não me engano. Ele voltou para Paraíba, parece que ele está lá, ele mesmo postou imagens de lá, fazendo exercícios, uma coisa assim, o que denota que, realmente, esse romance pode ter chegado ao fim. E é, olha lá, ele já é em Pernambuco, né? Não é Paraíba, é Pernambuco? É isso? Bom, ele não está mais aqui em São Paulo e ele postou imagens já malhando lá onde ele se encontra agora, tá? E outra coisa importante, e a gente está falando da invasão de privacidade, uma coisa que teria sido determinante para a Nadine pedir um tempo ou, então, realmente terminar esse relacionamento, foi a história dele já ter transado com homens, que é uma coisa que dizem que ela não sabia e isso foi determinante para que, realmente, a relação não fosse em frente. O Bruno já está conosco, vai falar agora, vai dar detalhes dessa história e vai fazer essa revelação bombástica e mais uma, mais uma sobre o Tiago Ramos, né? Acho que ele nunca pensou que a coisa fosse degringolada dessa maneira. Aquilo que, no momento em que a Nadine postou aquela primeira foto ao lado do Tiago, assumindo um namoro, inclusive com o Ney Pai cumprimentando o novo casal, ninguém podia imaginar que a imprensa fosse avidamente sobre a ficha do rapaz e descobrisse tudo o que descobriu da vida íntima dele. E isso foi determinante mesmo para esse desfecho. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde para todos aí, para a gente da roda, para a galera de casa também, que nos acompanha. Sônia Abrão, esse passado do Tiago Ramos aí foi vasculhado, né? A exaustão teria abalado seriamente a relação. A dona Nadine, a mãe do Neymar, de acordo com informações, ela não sabia desses relacionamentos homoafetivos que ele manteve lá no passado e tudo isso teria aí abalado seriamente a relação. Eu acabei de checar no Instagram, Sônia Abrão. Sim. No entanto, pelo menos, ambos ainda não apagaram a foto do casal, nem no Instagram dele e nem no Instagram dela. Não apagaram. E essa foto... Ainda não. Essa foto ainda está postada. Mas o fato é que ele deixou realmente a mansão da mãe do Neymar em Santos, no Ritoral Paulista, já retornou para Monteiro, na Paraíba. Não é Pernambuco, Sônia, é Monteiro. Interior da Paraíba, uma pequena cidade do interior da Paraíba. Já apareceu na internet fazendo stories ao lado da mãe. E, Sônia Abrão, nós descobrimos uma história bem curiosa que você disse aí como bomba, né? Uma história bem curiosa do passado do Tiago Ramos, viu, Sônia? Mais uma, né? Mais uma. Olha só, nós descobrimos o que seria o grande amor da vida desse rapaz, viu, Sônia? Porque existe, é atual? Isso eu não estou sabendo. Então, eu conversei com algumas fontes da cidade lá de Monteiro, da Paraíba, Sônia Abrão, que me juram de pés juntos que o Tiago Ramos, aos 17 anos de idade, se apaixonou seriamente por um vendedor de coxinhas. Esse vendedor de coxinhas, vendia, né, suas coxinhas em uma universidade, em Monteiro, na Paraíba. Eles mantiveram uma relação, eram extremamente apaixonados, mas aí a mãe do Tiago Ramos, Sônia Abrão, proibiu esse namoro. Ela desaprovava por algum motivo, nós não sabemos qual, ela era contra esse relacionamento, mas ele sempre dava um jeito de encontrar com esse vendedor de coxinhas. Seja num lugar escondido, seja de madrugada, mas fato é que ele nunca teria abandonado esse vendedor de coxinhas. E até quando ele vem tentar a vida aqui em São Paulo, e nós contamos já, quando ele tenta uma investida com a flor do jogo dos pontinhos, sempre que ele arrumava um tempo, ele reaparecia na cidade natal dele e dava um jeito de encontrar com esse vendedor de coxinhas. E agora, Sônia Abrão, o Tiago que abre o olho, porque ele retornou para Paraíba, o que se comenta lá na cidade, aliás, ele é o assunto principal nas rodas, aliás, não está tendo roda por conta de coronavírus, mas ele é o assunto principal lá na cidade, todo mundo garante que a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai aparecer para se encontrar com esse vendedor de coxinhas que seria e sempre foi o grande amor da vida dele. Olha só, gente, eu falei que era uma revelação bombástica essa história, né? Quer dizer, o namoro com a Nadine não tinha nada a ver com essa história, mas provavelmente dessa paixão do Tiago, ela também não soubesse, né? Com certeza, Sônia Abrão. Aliás, eu acho que ninguém sabe dessa história. Conversei com algumas fontes... Essa não fez parte da série de coisas que foram reveladas em relação ao rapaz. Exatamente. Surgiram aí histórias de triângulos amorosos, a flor do SBT, enfim, muita coisa do passado dele foi vasculhada, mas essa história do vendedor de coxinhas é exclusiva aqui do A Tarde é Sua e não foi uma pessoa só que me confirmou, foram três fontes que me confirmaram, tem fotos ao lado do Tiago Ramos, moram próximos a ele lá em Monteiro, na Paraíba, e me juram de pé juntos que realmente esse vendedor de coxinhas, que por sinal, Sônia Abrão, é um ex-vendedor de coxinhas, ele mudou de profissão recentemente, mas ele sempre foi e que eles acreditam que sempre vai ser o grande amor da vida dele, estão esperando a primeira brecha do Tiago para fazer o flagra dele com esse rapaz lá em Monteiro, viu, Sônia? Ah, mas eu acho que ele não vai dar essa bobeira não, viu? E me fala uma coisa, esse rapaz, tá casado, tá solteiro, alguém sabe? Continua esperando pelo Tiago? A informação que nós falei, Sônia Abrão, que ele é solteiro, um rapaz assumidamente gay, sem problema nenhum quanto a isso, e o Tiago, que mantinha a relação às escondidas, ele nunca teve problema em se assumir ao lado do Tiago, era o Tiago que tinha que fazer um encontro às escondidas, até para manter, porque ele sempre teria sido aí heterossexual antes dessas histórias aparecerem somente aí na surdina, e ele também não contava com a aprovação da mãe, então o rapaz era solteiro e assumidamente gay, sem problema nenhum quanto a isso. Tá certo, então realmente as coisas vão ficando acho que mais complicadas para uma possível volta, reconciliação da mãe do Neymar, da Nadine, com ele, porque ainda tem essa história de um amor que a qualquer momento pode ser reatado e revivido, aí com esse rapaz lá em Monteiro, na Paraíba, é isso? Monteiro, na Paraíba, agora o que chama atenção, né Sônia, quando esse rapaz se envolveu com a mãe do Neymar, será que ele não pensou que todo esse passado dele iria ser vasculhado, ele está falando do jogador mais valioso que nós temos aqui no Brasil? Pois é, Sônia, é curioso, porque todo mundo sabe que quando você fica famoso, fica com o pé atrás, com aquele receio, daquela mensagem, daquele vídeo que foi mandado no passado, vim para atormentar o seu presente, e ele tinha muita coisa que pudesse atrapalhar esse namoro com a Nadine, talvez ele não imaginasse que o pessoal fosse tão a fundo nesse passado dele, né Sônia? Mas eu acho que assim, todo relacionamento que começa baseado numa mentira ou numa omissão, não vai durar muito tempo, não é? Porque as coisas vêm à tona, ainda mais hoje em dia, que todo mundo sabe da vida de todo mundo por causa de redes sociais, e ele se expôs bastante, assim, a impressão que eu fico dessa história é que ele teria esse amor aí que você está revelando agora, que parece que é o grande amor da vida dele, e ele teria aberto mão disso em nome do objetivo dele de se tornar famoso e rico, né? De ser uma celebridade mesmo, modelo muito famoso, casar com alguém muito bem de vida, sei lá, o que ele estava perseguindo era isso, e eu acho que isso era mais importante, era maior para ele como motivação mesmo de vida do que a paixão aí pelo rapaz. Eu acredito que se ele tivesse chegado e falado, olha, a gente vai começar a namorar, mas é o seguinte, eu já vivi isso, já vivi aquilo, pode ser que seja noticiado em algum lugar, pelo menos eu quero que você fique sabendo. Aí a pessoa sabe em que terreno está pisando e ela tem o direito de decidir se ela quer realmente entrar numa relação assim ou não. Não é o fato dele ser bissexual que poderia impedir o relacionamento, né? Se você sabe, você aceita? Se pensa daquele jeito, mas no momento é comigo que ele está e vai em frente, ok, perfeito. O importante é as pessoas viverem dentro de uma verdade. Aí ele mentiu ou ele omitiu e deu no que deu. Ele não deu chance para que ela pudesse tomar uma decisão baseada na verdade. Porque o que acontece? Ela deve estar se sentindo muito humilhada numa situação como essa, porque a omissão dele fez com que ela ficasse mais exposta do que nunca numa situação que não é nada agradável para ninguém, que é absolutamente constrangedora, lamentável. Ele foi muito imaturo e ele foi muito irresponsável. É a tal da responsabilidade afetiva, né? que tanto se falou e agora a Nadine é vítima disso também. Diga, Bruno. É, exato, Sônia. Quando ele sai lá de uma cidadezinha minúscula lá da Paraíba, do interior da Paraíba, vem tentar a sorte aqui em São Paulo e ele vê que as coisas vão fluindo, vão caminhando, ele vai conseguindo progredir dentro do objetivo dele. E ele abdica desse amor lá no passado. Consegue chegar em uma das mulheres mais difíceis de se aproximar, que é a mãe do Neymar. Quem que não quer chegar perto do Neymar? Quando as pessoas não querem rodear o craque da seleção brasileira, quando ele consegue tudo isso, talvez na cabeça dele, né, Sônia Abraão, ele tenha preferido omitir ou mentir, a gente não sabe, essa informação, porque o objetivo foi conquistado e aí ele pensa, será que eu vou colocar tudo a perder? Depois de tudo isso eu coloco tudo a perder? Ele preferiu esconder, mas esse passado foi resgatado e o namoro, você disse, não durou, não durou nada, né, Sônia Abraão? Pouquíssimo dele. Imagina, acho que 15 dias, né, foi o máximo que resistiu a esse tsunami aí de informações em relação a ele. Márcia Pelvezá, difícil puxar do Brasil. Puxado, se a gente fizer uma conta muito rápida, são 10 anos desse envolvimento dele com o rapaz. É mesmo, né? 17, começou com 17. Então, a hora que a Nadine parar para pensar se é que já não pensou, já pensou. É um romance, é uma história de amor cumprida, 10 anos, é tempo, né? E eu acho que é isso, ela deve estar se sentindo traída, porque ela é uma mulher discreta, é uma mulher inteligente, ela se jogou nesse relacionamento com o menino para levar para dentro de casa é porque acreditou. E para assumir publicamente, postar aquela foto, que foi o princípio de tudo. Claro, e será que ela sabia que ele já teve um relacionamento com o cozinheiro do Neymar? Não, dizem que não. De nada, né? Então, é se sentir traída e é aquilo que você falou muito bem, é muito humilhante, né? Sim, claro. Você fica sabendo pela imprensa que o cara com quem você está e não é o fato de ter relacionamento homoafetivo, não é isso, mas é porque você não saber de tudo isso, é uma avalanche, né? E agora com essa história do vendedor, um caso de 10 anos é longo, né? É complicado mais ainda e vai além da sexualidade é um caso de amor, não é só. É uma coisa de coração mesmo. Leozinha, como é que você vê tudo isso? Eu acho que essa coxinha deve ser muito gostosa, muito bem temperada, muito bem temperada, eu adoro coxinha. Aliás, os vendedores de coxinha são todos maravilhosos. Acho que ele tem que voltar para a realidade dele. Logo no começo, quando explodiu esse negócio desse relacionamento, a primeira coisa que eu pensei foi tem alguma coisa errada nessa história. agora, como é que uma mulher como ela, que é mais madura, chega a apostar, assumir, né? Esse relacionamento sem pesquisar quem é a pessoa? É engraçado. Eu não faria uma coisa dessas, né? Eu não faria, a gente tem mais ou menos a mesma idade ali, eu não vou nunca, mais sabendo que é um moleque, que é uma criança, eu ia ficar com os dois pés atrás, não é um só não. Então, já achei muito esquisita essa história desde o começo. Quando surgiu aí que o Bruno começou a comentar que a Nadine não aceitou o fato de descobrir que ele teve relacionamento homoafetivo, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi nossa, que tuosa. Só que depois revendo e me colocando no lugar dela, ela está coberta de razão. Porque como é que você vai agora tocar um relacionamento com uma pessoa que tem todo esse passado, todo esse histórico de homossexualidade e que agora, muito esquisito, gente, está tudo errado, eu acho que está certo, o negócio é parar, repensar, e recomeçar. É possível isso virar um romance? Até é. Porque a gente já viu tantas coisas acontecendo. Dela com o Tiago Cícero. Os dois precisam repensar toda essa história. Você acha que ela só está dando um tempo mesmo ou que ela terminou para valer? Eu acho que isso virou uma avalanche na vida dela e se ela o ama, ela vai repensar. E eu ainda acho que é capaz de a gente ter uma surpresa aí, viu? Porque amor, amor supera tudo, então. O que eu acho é que você tem que ter as cartas na mão para você poder decidir. Muitas mulheres, não é? Até se casam com homens bissexuais. Sim, não é? Muitas mulheres namoram gays e o contrário também acontece. Mas aí é da decisão de cada um que é uma coisa que ela não teve. Ela decidiu em cima de uma omissão, de uma mentira. fala, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, gente. Olha, eu acabei de receber duas bombas. Ah, meu Deus. Mas duas bombas referentes a esse caso. A esse caso? Então fala. Um deles é empresário de um dos parças, de um dos parças. E eu vou contar como foi que foi desenhada toda essa saída do Tiago Ramos da casa da Nadine. E também o Irinaldo ele me confidenciou coisas já anteriormente e eu perguntei para ele se agora eu poderia falar. Enfim, ele disse que sim que é o ex-namorado que inclusive não é o vendedor de coxinha. É o ex-namorado que deu entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular no último domingo. É, que a gente viu. Acontece o seguinte o Irinaldo me confidenciou ele me disse da seguinte forma Fê, enquanto nós estávamos juntos ele tinha uma alucinação pelo Neymar uma alucinação e ele falava que ele não ia sossegar enquanto ele não chegasse próximo ao Neymar aí eu perguntei assim mas pra que ele queria para tentar uma vaga no futebol para tentar alguma coisa porque você chegar simplesmente você chegar perto de uma pessoa é simplesmente você tem que ter um motivo ele falou também pelo futebol mas ele tem Ah, porque ele sempre quis ser jogador ele chegou a jogar um pouco também pelo futebol quando ele me disse também pelo futebol eu entendo que ele também deveria ter alguns desejos no homem Neymar né então aí isso já pra mim já começa a virar um pouco de loucura eu acho que você ser você estar você seja lá o que for você pode fazer o que for da sua sexualidade mas utilizar da carência do outro da feminilidade da carência às vezes da mulher não que só a mulher seja carente mas o homem também é mas você entender que aquele momento está favorável a você porque o outro está frágil ah, desculpa aí pra mim é mau caratismo né porque você pode zerar toda a sua vida independente do que você faça eu acho que a regra é de dois então você entra numa relação sabendo quais são os objetivos que você tem que ter mas desde que você joga claro né e deixa isso muito claro joga limpo né é, porém esse empresário que é um dos empresários dos parças acabou de me dizer um pouco antes de nós entrarmos no ar me disse o seguinte Felipe na segunda-feira houve uma reunião muito séria com o Tiago Ramos com eles via Skype pedindo pra que ele deixasse a casa ah, é porque ele estava morando lá é, morando lá na Baixada Santista deixe a nossa casa nós, é chamaram a Nadine falaram olha o que você está proporcionando para a carreira do seu filho dizendo o seguinte que lá todos estavam já chamando ele já estava virando chacota enfim eu falei olha até aí chacota por chacota além de tudo a culpa é dela é, isso acontece é, quantas vezes também ele não usou de chacota para outras coisas então quer dizer a minha irmã também fez um monte de coisa com o Gabigol tudo ninguém está criticando pois é e aí que era de chacota enfim tal porém a questão não é essa a questão é que vasculharam a vida dele vasculharam absolutamente todas as histórias e realmente não tinha condições desse rapaz ficar morando na casa da Nadine né porque poderia trazer vários problemas mas vários problemas inclusive uma das das questões levantadas foram o seguinte que foi inclusive o que o próprio Neymar disse para a mãe a outra que se referindo a flor tá foi esperta e não entrou nessa caiu fora e caiu fora então você aproveita a situação agora e já tira também ele para fora de casa porque nós agora nós não queremos depois de tudo isso parece que eles iam conversar entre eles para dar um suporte de quatro meses para esse rapaz até ele se organizar suporte financeiro de dar uma grana alguma coisa até ele se ajeitar enfim e deixar a família em paz generosos porque não teriam essa obrigação de jeito algum não é um cala boca eu entendi como eu acho que a nossa cabeça vai porque se ele é rápido desse estilo ele é focado eu sempre falei aqui eu acho que ele mira mesmo e vai não tá nem aí então ele óbvio que ele já deve ter tido entendimentos e entendimentos dessa história com toda certeza bom se acredita ou não numa volta fim definitivo realmente Bruno Tálamo fecha aí se acredita ou não acredita numa volta e redes sociais não acredito numa volta acho que ficou insustentável né também não acredito e só um comentário não sei se vocês concordam comigo aí na roda como trabalha mal o staff assessoria da família Neymar como disse a Marcinha não vasculharam antes o passado dele uma pessoa pública como Neymar a mãe dele que gera conteúdo não foram atrás do passado dele assim como fizeram com a Nájila é isso que eu ia te falar não fizeram com a Nájila não fizeram com a Nájila exatamente e era o que era tinha histórico de tentativa de homicídio não vasculharam a Nájila foi lá fez o que fez aí a justiça que julga mas ele caiu numa roubada e a mãe do Neymar a dona Nadine também acabou caindo nessa mesma roubada então Sônia Brão para finalizar aqui é o arroba Bruno Tálamo me segue lá vai ser um prazer interagir com todos vocês obrigado Sônia obrigada Bruno valeu realmente deixa eu só falar uma coisa para vocês a Marcinha tinha uma bomba também né Mar é a capa da próxima Titi Titi que está chegando nas bancas agora né agora quando hoje hoje ah hoje já Titi Titi nas bancas fala da capa para a gente então é o rei Roberto Carlos em cima da live só que tem um além né a chamada é após live histórica rei voltará a cena no dia das mães ou seja teremos teremos outra live no dia das mães olha que linda eita mais de 18 milhões olha que capa linda quem deixou pois é quem ia ser azul a capa tem que ser né azul e branco tem que ser a capa que eu mais amo tem todos os bastidores aí também do que foi o aniversário do que ele fez naquele dia encerrou a noite com champanhe como ele gosta sozinho lá quietinho com as pouquíssimas pessoas ali mas tomou o champanhe favorito dele e aí tem essa história né e quem deixou escapar ali nas redes sociais foi a esposa do Dó de Sirena que é o empresário dele que é a Fernanda Sirena ela comentou com alguém no dia das mães tem mais que lindo e que bom olha o presente pra gente né pras mães verdade super presente mesmo mas tá tudo ali na tititi confere lá que vocês vão ver não percam e tudo sobre a sua novela preferida também viu Bafão de Felipe Campos é um bafão cheio de mistério né fiquei impressionada de saber não sei ainda quem é o foco dessa história mas me impressionou você viu que coisa eu vi que superante fala pessoal olha só 16 horas e 1 minuto e olha só me segue aí Felipe H. Campos é o meu Instagram Felipe Campos Oficial o meu canal no Youtube mas antes desse mistério todo Sônia Abrão Marcinha e Léo eu vou falar que já tem data marcada para a live de Roberta Miranda ah que pé de Roberto e de Roberta né de Roberta Miranda dia 8 de maio dia 8 de maio é a live tão esperado aí pelo público da Roberta fãs enfim todo o público sertanejo é live de Roberta Miranda dia 8 de maio às 19 horas então vocês fiquem ligadinhos que a rainha e a majestade fará a sua grande live vamos lá mistério 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 o que será que vai acontecer agora Sônia Abrão um famoso uma famosa personalidade celebridade tem um palacete tá é um palacete é um palacete pelo menos as fotos que eu vi está à venda por 7 milhões de reais meu Deus 7 milhões de reais é o que custa esse palacete é um palacete que esta celebridade morou durante é no Ipiranga não é? muitos anos sim no Ipiranga é um palacete que foi construído em 1925 idealizado e arquitetado pela família Jafé sim e ele está concentrado no bairro do Ipiranga já foi cenário de muitas novelas já foi cenário de muitas novelas opa inclusive depois depois de até a década de 90 que foi essa celebridade comprou em 2006 mas abrigava uma uma associação associação Olga enfim que era incrível aqui em São Paulo grandiosíssima e essa celebridade morou até 2000 comprou em 2006 e morou aí agora olha essa obra de arte e detalhe porteira fechada quem comprar vai comprar com todas as porcelanas todos os móveis porcelanas caríssimas olha só gente esse aí era o quarto é o quarto é o quarto né da celebridade antes dele dele mudar na verdade olha o banheiro eu acho eu achei quando me contaram essa história eu fiquei enlouquecido porque é um palacete olha o pátio interno olha isso é suntuoso é palacete mesmo é um palacete cara de doutedo essas coisas quem será essa celebridade você falou que é de 1925 1925 foi arquitetado e construído pela família Jafé e aí olha as obras de arte inclusive esse quadro não foi eu que pintei não foi a Léo olha foi a celebridade que pintou sério é foi ela que pintou bom vamos dizer então quem é o dono ou quem era o dono né é o dono já pode revelar sim Luiz Luiz Antônio Gasparetto que é o nosso querido Gasparetto que infelizmente faleceu em maio de 2018 dia 3 de maio de 2018 e aí ele faleceu mas ele morava nesse palacete ele morava com a Zíbia ou não nesse palacete morava com a mãe com a Zíbia Gasparetto ele a mãe mas que milhões de funcionários lá fazendo toda a questão né e olha lindíssimo tá à venda por 7 milhões de reais esse palacete o palacete que era do Antônio do Luiz Gasparetto que também psicólogo em médio enfim sim apresentador de TV olha só esse vitral aqui na nossa rede TV né e realmente era tão legal encontro marcado muito legal então tá à venda fica no bairro do Ipiranga aqui em São Paulo e é herança da família né pois é tá certo vamos direto pro Rio de Janeiro Alessandro Lobianco lá do Carioca da Tarde a sua alguma boa notícia pra gente Lobianco boa tarde boa tarde gente olha notícias de transformação né período de quarentena muita gente transformando a vida aproveitando algumas coisas pra fazer um marco zero né mexer em algumas coisas e aí eu queria falar hoje da Bárbara Borges e também da atriz da Mariana Gimenez tá lá vamos embora é as duas estão vivendo um processo de mudança aí bem interessante primeiro a Bárbara Borges que foi a que chamou mais atenção porque ela surgiu de repente careca nas redes sociais raspou completamente a cabeça esse cabelão lindo aí foi embora e tinha né um cabelo tão bonito e as pessoas ficaram assim né poxa o que que leva uma pessoa a raspar a cabeça completamente aos 41 anos de idade do nada mas aí a gente foi ver será que é do nada mesmo não foi do nada né a gente até conversou com um colega de trabalho dela que trabalhou com ela em Jesus na Record em 2018 que tá sendo reprisada agora né que tá sendo reprisada e ele contou pra gente que desde aquela época ela já tava vivendo um momento mais conturbado que ia resultar numa transformação começando pela explicação dela Sônia ela ela argumentou que o objetivo de raspar a cabeça e assumir esse novo visual teria sido romper um medo romper uma rejeição romper com a crítica romper com os julgamentos tanto dela mesma quanto do público externo e que é um momento de renovação só Sônia que ela acabou relembrando algumas semanas também que ela andou ela deu essa deixa que ela andou afastada dela mesma e que ela viveu momentos conturbados saiu recentemente de um relacionamento abusivo acabou confessando que teve problemas com o álcool viveu um período de alcoolismo na vida dela falou que estava vivendo uma vida de maquiagem de aparências que acabava transfigurando isso tudo para cima do copo mas que foi superando isso saiu desse relacionamento abusivo saiu da bebida ao perceber exatamente o que estava acontecendo com ela e esse amigo diz que ela começou a buscar um conhecimento fora daquele conhecimento do cotidiano dela começou a fazer umas leituras diferentes buscar outras fontes de conhecimento e acabou passando por esse processo de transformação mesmo então esse amigo diz que ela resolveu raspar a cabeça agora como um marco zero aproveitando esse período de quarentena e o que ela chama mesmo um recomeço é uma transformação ele falou esse cabelo novo dela agora vai crescer mas é uma vida nova é um simbolismo mesmo que ela buscou para ela então assim bacana né que toda transformação venha para uma coisa boa e positiva o próprio fato da gente reconhecer erros e buscar uma canalização de transformação é louvável e quem está passando uma transformação também é a Mariana Gimenez a atriz ela recentemente conversou até com a Patrícia Cogut colunista do Globo e ela acabou se separando Sônia agora nesse período aí de quarentena ela já está morando com a mãe saiu ela que morava com o músico o Felipe Fernandes tinha ali um casamento ela se separou do Felipe saiu de casa já está morando com a mãe acabou falando também de um momento de transformação na vida dela com essa quarentena porque ela falou sair de casa com 17 anos para trabalhar então já para morar sozinha e agora eu estou me vendo no alto aqui da minha vida saindo de uma relação voltando a morar com a mamãe e isso tem sido uma experiência muito boa porque ela falou que justamente por ter esse período tão longo longe da mãe desde 17 anos de idade agora está tendo uma reaproximação familiar que até então era esquecida e aí ela considerou que está fazendo agora uma viagem Sônia de solicitude a palavra que ela usou que é aprendendo a preencher a ela mesma também com a meditação você vê então que a meditação nessa quarentena tem ajudado aí bastante gente então são duas transformações para a Bárbara para a Mariana de Mendes a gente espera que sejam transformações para melhor e é importante porque logo ela volta ao trabalho porque ela está no elenco de nos tempos do imperador nos tempos do imperador ela faz a condessa de Barral amante de Dom Pedro II a mulher que ele mais amou na vida então vem aí uma personagem de peso para ela interpretar que ela já estava interpretando que essa história da pandemia interrompeu as gravações mas logo logo o trabalho também é uma terapia e vai ajudar mais ainda essa transição eu acho que não é a única a única que vai se separar não nessa época de pandemia acho que até o final dessa quarentena acho que você vai trazer bastante separação também o número de divórcios aumenta aumentou mesmo né aumentou o número de divórcios separações é complicado você fica confinado com uma pessoa 24 horas por dia as coisas as diferenças os atritos ficam muito mais agudos mesmo você não tem nem o que conversar mais a gente está tão habituada a ir para a rua voltar a trazer ideia trocar fica o tempo inteiro ali é difícil o que já estava em desgaste aí desaba realmente redes sociais é verdade mas só uma curiosidade vocês sabem que eu tenho conversado com casais que passaram a se dar melhor no período de quarentena verdade que bom essa moeda tem os dois lados que bom verdade tem um amigo meu que brincou falando não é que eu estou conhecendo melhor minha mulher e ela é gente boa agora no período de quarentena eu até dei uma muito machista essa tua piada mas ele falou mas é de verdade mesmo a gente está se conhecendo melhor convivendo mais agora podia ser assim para todo mundo podia realmente eu estou no twitter no arroba alessandra lb e no instagram alessandro lobianco até amanhã até amanhã querido valeu realmente olha aqui Ana Maria Braga causando ela fez aquela brincadeirinha no instagram meio tipo quem nunca é isso e aí ela falou que ela já se jogou pelada na piscina que mais ela fez mais declarações assim que deixaram que ela transou com uma pessoa famosa uma pessoa famosa exatamente eu estou gostando tanto desse lado divertido dela ela está tão apesar de essa plaquinha vai com muitas perguntas vai aparecer muitas perguntas eu já não é o quem nunca é o eu já então ela falou que já transou com uma pessoa famosa já se jogou na piscina pelada e outras coisas a Marcinha falou certo ela divertiu muito pessoal ela está divertida e mesmo as aparições dela no encontro traz uma leveza para a gente uma esperança porque depois de tudo que ela passou e ainda está no finalzinho enfrentando e ela está nesse momento ela está feliz está casada apesar do tratamento cadê o marido sumiu? eu acho que ele está dentro de casa guardadinho guardadinho ela não pôs mais foto com ele o pessoal fica não, que está está isso sim eu estou dizendo que estão na mesma casa estão juntos e ela está nesse lance divertido e autoastral que faz bem para todos nós vamos ver o vídeo vamos lá eu já a gente não consegue ler a pergunta que fiquei com alguém famoso aí a resposta dela a já quem será? quem será? não não conta está certa era isso só? então está bom eram essas duas perguntas tá vamos lá a Léo também tem uma notícia aqui para a gente fala Léo tem sim olha já que a gente está falando aqui de lives a gente está falando de doação de solidariedade tem outras pessoas também fazendo solidariedade e esse momento é importante as pessoas se conscientizarem Sônia que cada um doa aquilo que pode não importa se são milhões se são milhares ou se são centenas e dessa vez essa nota é da Caras tá o Cantor Sorocaba vai distribuir mil e novecentos testes para diagnosticar o coronavírus olha que legal ele que faz dupla com o Fernando irá distribuir mil e novecentos testes para diagnosticar o novo coronavírus em cinco instituições do estado de São Paulo segundo a assessoria do músico os hospitais escolhidos foram dos vizinhos da Universidade Federal de São Paulo a Unifesp que é a Santa Casa de Reclaro de Amor em Barretos e a instituição Rainha da Paz a campanha foi intitulada como Sorocaba e Amigos versus Covid-19 olha que legal foi aniversário do Fernando ontem também foi parabéns atrasado mas sempre é tempo para o Fernando e muito legal o Sorocaba fazer esse tipo de coisa muito bonitinho sobretudo nada focado nos bilhares nos milhares mas cada um fazendo aquilo que está no seu raio de alcance isso é tão importante se cada um fizer um pouquinho Sônia a gente resolve o problema eu li outro dia uma frase que é muito perfeita para todos nós se cada um salvar uma vida não vai haver necessitados é verdade também acho perfeita para levar para a vida mesmo e a live que a gente nem teve tempo de comentar aqui do Amigos em prol do Hospital do Amor de Barretos que foi lindo que eles ajudam há muito tempo desde que o Leandro se foi infelizmente 98 verdade realmente muito legal valeu mesmo amigos eles são sempre um grande sucesso quer falar da fazenda fala pois é então olha você sabe que mal ou mal a gente já vai começar se Deus quiser logo sair dessa pandemia e desse confinamento e a Record já está a todo vapor porque eles acreditam realmente que em setembro ou no máximo em outubro talvez diminua um pouco a edição ao invés de ser 90 dias seja 60 dias mas eu acho legal tipo que seja realmente os 90 dias né então se for tem que começar em setembro já tem três nomes que já estão na lista de sondagem para a própria fazenda para o reality show que rola lá em Tapicirica da Serra vamos lá Mônica Carvalho Mônica Carvalho já é um nome que já está na lista eu acho ela incrível eu acho ela bem bonita eu nunca vi tanta polêmica com ela enfim nunca vi tantas histórias assim mas enfim tá legal Luísa Ambiel olha achei interessante também até porque a Luísa está no Made in Japão no Made in Japão já fez toda a história lá também na Record e Talita Zampiroli gente essa eu acho polêmica ela é mesmo essa eu acho que vai vai balançar a estrutura Romário não vai assistir não e olha vou te falar uma coisa se a Talita for confirmada nessa edição vocês podem se preparar para ter a mulher mais bonita nessa edição é verdade já teve várias vezes aqui no nosso programa ela é linda e cada vez que você vê ela está mais bonita mesmo é a Talita Zampiroli é uma trans é operada e ela foi namorada do Romário verdade mas ele não sabia o que foi? mas ele não sabia ele não sabia é verdade não sabia foi de Tiago Ramos mas deve ser completamente diferente deixa pra lá bom e da Sabrina já que a gente fala do Made in Japão pois é da Sabrina é o seguinte começou realmente já a se discutirem a história do programa da Sabrina lá na Record e aí eles chegaram a um consenso que a gente já falava aqui há muito tempo que eles querem colocar a Sabrina na rua mesmo na rua não é na rua demitida pelo amor de Deus é colocar a gravar na rua ela faz ela faz externa então a Sabrina colocando ela porém querem fazer mais ou menos o Patrícia tá na rua lembra que ela distribuiu só que a Sabrina ao invés de dinheiro vai distribuir prêmios na cara dela tá mas é a cara dela eu acho que é uma boa também mas isso só pra 2021 né porque agora não dá pra fazer aglomeração que 2020 já nasceu velho né já tá terminando acabou a fazenda acabou a coisa e que mais da Sabrina a gente fechou tá sabendo o ator que parece que virou motoboy quem? um ator que parece que virou entregador de comida motoboy tá sabendo? o Matheus Carriere é mas ele já falou que ele tava ajudando eu entendi eu acho que amigos do bairro que tem comércio pra entregar ele tem três empregos ele não está passando necessidade ele tá afastado de televisão mas ele tem uma peça no teatro que só parou agora por conta da pandemia o vendedor de sonhos o vendedor de sonhos que aliás eles iam pra Portugal fazer uma turnê na Europa também e a peça tava indo super bem só tava suspensa por causa dessa história da pandemia mas vai voltar e vai voltar com tudo ele nunca saiu de cena na verdade ele nunca parou de fazer teatro tá sempre trabalhando e na verdade Sônia esse restaurante que ele tava fazendo a entrega das comidas esse restaurante é patrocinador dele na peça é essa a história então ele falou poxa eles sempre me ajudaram sempre me patrocinaram então agora nessa situação difícil eu vou ajudar vou contribuir então ele começou a entregar a comida e quem recebeu comida do Matheus Carreguera ele fica muito feliz um gato desse se sentiram feliais o susto bom né o susto bom realmente valeu viu Matheus foi muito legal tem um videozinho dele vamos colocar e daqui a pouco o Miguel fala dela diga travou que pena gosto da fala dele e olha que coisa louca emblemática estou vindo fazer a primeira entrega e aqui justamente para as meninas no hospital Santa Paula que é um hospital perto da minha casa e eu vim fazer essa entrega aqui para as meninas que trabalham no hospital Santa Paula eu estou aqui do meu lado quem é a Júlia eu Júlia as meninas aqui minha primeira entrega estou até emocionado porque emblemático isso né claro eu vim fazer essa entrega hoje para essas pessoas que estão cuidando da gente é a Júlia e a Mariana Júlia e Mariana obrigado por terem pedido lá no Natural das Zonas hoje viu obrigado a vocês pelo carinho valeu galera parabéns a todos vocês maravilha maravilha e quando questionado Sônia ele disse a seguinte frase que eu acho que é tão simbólico quanto entregar comida e ser ator tem a mesma nobreza com certeza parabéns eu gosto muito do Matheus o que foi? eu gosto muito do Matheus eu também gosto muito do Matheus é de um caráter único é um cara muito do bem dá tapete vermelho para ele eu vou dar tapete vermelho vamos lá olha aqui já já Miguel fala bela é uma coisa muito interessante vamos ver o vídeo do Miguel fala bela porque é impressionante o que ele encontrou numa pesquisa que ele está fazendo para um trabalho que ele está escrevendo agora ele encontrou uma cartilha de procedimentos um protocolo vamos dizer assim como a gente fala do coronavírus ele encontrou lá de 1918 da época da gripe espanhola era uma cartilha da gripe espanhola como você se cuidar o que você tem que fazer como se proteger gente parece escrito para o coronavírus não parece que aí lá se vão 102 anos da gripe espanhola para agora e as coisas que eles aconselhavam naquela época parece que eles escreveram hoje é impressionante como a história se repete vamos ver agora como fala bela olha que interessante eu estava pesquisando aqui um trabalho que eu estou escrevendo estava pesquisando esse período histórico da gripe espanhola sendo 100 anos atrás 102 anos atrás e encontrei uma coisa muito interessante uma cartilha de 102 anos atrás da gripe espanhola que diz o seguinte perdigotos que perigo se estás resfriado amigo não chegue perto de mim sou fraco digo o que penso quando tossir use o lenço e também se der a tixim corrimãos trinco os dinheiros são de germes um viveiro e o da gripe mais frequente não pegá-los impossível mas há remédio infalível lave as mãos constantemente se da gripe quer livrar-se arranje um jeito e disfarce evite o aperto de mão mas se vexado consente lave as mãos frequentemente com bastante água e sabão da gripe já está curado bem mas não queira apressado voltar à vida normal consolide bem a cura senão você criatura recai e propaga o mal 102 anos atrás impressionante impressionante muito lave bem as mãos se da gripe está curado também não volta logo a vida normal tem que esperar solidificar mesmo essa cura muito legal esse texto serve para os dias de hoje vamos ler os twitter alguns selecionados para hoje Marcia Emanuela Oliveira ligadinha em vocês arroba Sônia Abrão você é top top conceição do Coité Bahia olha que lindo bárbaro isso vamos ver o próximo o Elber Lopes Tabosa deve ser isso o sobrenome em resposta ao Alessandro Lobianco manda um abraço para o povo de Ilha Marajó no Pará sempre ligados na tarde a sua beijo para todos vocês olha Bahia Pará que maravilha redes sociais Felipe Felipe H. Campos é meu instagram Felipe Campos oficial meu canal no youtube um beijo para vocês Léo eu estou lá no canal do youtube é só digitar Léo Áquila que vocês vão me achar lá a gente continua esse papo e arrasa no youtube estamos lá no meu portal marciapilvezan.com.br no twitter no youtube no instagram digita marciapilvezan que aparece e a revista tititi com essa capa linda que você está vendo toda em azul o rei roberto calos e amanhã na rádio vibe mundial às 13 horas 13 horas é verdade amanhã fazendo de casa na rádio mundial olha aqui minhas redes sociais twitter e instagram as duas arroba sonia abrão dá uma passadinha lá tá bom? obrigada pelo carinho obrigada pela companhia a gente se vê amanhã às 3 da tarde com mais um a tarde é sua beijo tchau gente valeu não data naturel não data naturel é é a e Tchau.